Música Salve, salve galera! Mais um Radar começando na sua TV pelo sinal digital da TVE ou em qualquer dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br na aba TV ao vivo. E hoje você confere no Radar uma entrevista sobre o Festival Toca Aldeia, evento que contará com muita música e arrecadação de alimentos em prol das aldeias Embiá-Guarani e Guarani-Acaruá. Vai rolar ainda a nossa agenda com os eventos para hoje, amanhã e todo final de semana. E a banda Jeb faz o som ao vivo nesta quinta-feira e tocam com exclusividade na televisão a música Pássaros. Então, vamos de som? Música Música Chuva de inverno e a tempestade de gelo Música 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 De nuvens que se esparram e escurecem Ao tocar o piche do asfalto Boto o casaco, não sinto frio Tiro a camisa, não sinto calor Dispenso a toalha, estou seco O calor em pleno inverno não me acolhe E não há uma sombra de nuvem Que cubra o suor dos meus olhos E não há uma sombra de nuvem Chegou de inverno e a tempestade de gelo A humildade existe com garoa ou não Tá aí, banda Jeb fazendo a nossa trilha sonora ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco a gente troca uma ideia com eles e ouve mais música. E no dia 24 de março vai rolar o festival Toca Aldeia no gravador Pub em Porto Alegre. O evento é organizado em parceria com a galera da Cozinheiros do Bem, Food Fighters, e vai ter muita música em prol das aldeias Embiá Guarani e Guarani Acaruã. Aqui no estúdio quem conta mais sobre o festival é o ativista social Julinho Rita e o empresário Gabriel Salomão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado Contem pra nós quais as atrações então desse evento Fala aí Gabi Esse domingo vai estar recheado de gente muito bacana tocando no gravador. Vamos ter a presença do Duda Calvin, vocalista da Tequila Baby. Duca Lendecker vai estar lá também. Os cowboys espirituais que estão retomando as atividades da banda agora vão dar uma palhinha também mais pro fim da noite. Eles que vão tocar no gravador no dia 18 de abril. Vai ser a reinauguração, a reestreia oficial da banda. E teremos ainda Serginho Moá, Zé do Belo, nosso querido Quindim e Lúcio Dorfman também. E tem ainda outras coisas, né? Tatuagens, né? Exatamente. Tem o Flash Day, né? Que é o Flash Day do Daniel Cruz vai estar fazendo umas tatuas, revertendo também, né? Os valores pras aldeias. Vai estar o Ivan Kramer dos Barbeiros Solidários também. Vai ter um brechó. Vai ter um brechó do Cozinheiros do Bem. Vai estar bem bacana. Bem legal. E pro pessoal que quer participar e tal e quer levar alimentos, que tipo de alimentos vocês estão juntando? Alimentos não perecíveis, né? A gente, arroz a gente pede pra que o pessoal não leve tanto, assim. Porque a gente sabe que a maior dificuldade de conseguir é enlatados, molhos, né? Sachê de molho, feijão, que geralmente pouco se arrecada, né? Nas ações. Mas, no mais, tudo é bem-vindo, né? Claro. Também produtos de higiene ou focado mais no alimento mesmo? Focado no alimento dessa vez. Até porque a gente tem, né? Nós temos muitas doações, assim, dentro do projeto do Cozinheiros do Bem. Que a gente também vai conseguir repassar pras aldeias, né? Pra fazer uma grande coleta e ajudar os verdadeiros donos dessa terra, né? E conta aí pro pessoal, Júlio, como é que funciona o projeto Cozinheiros do Bem? Cozinheiros do Bem é um coletivo independente, sem ligação política ou religiosa, que procura levar amor através do alimento, né? Usa o alimento como uma ponte pra desafogar um pouco, né? Desse sofrimento que hoje em Porto Alegre tem mais de 7 mil pessoas em situação de rua. Então, o mínimo que a gente pode fazer é usar do alimento pra levar um pouquinho de carinho e afeto e tudo que é necessário pra essa gente tão sofrida, né? Claro. E quando acontece, Júlio? Pois é. Cara, assim, agora o Cozinheiros do Bem hoje é o coletivo que mais ajuda a pessoa em situação de rua no Brasil, assim. A gente tem uma média de distribuição de 15 toneladas de alimento por semana, né? Durante o ano normal. E além das ações, né? Que nós temos cinco pontos em Porto Alegre agora, a gente tá... Até então, nós estávamos só com as ações de sábado no Viaduto da Conceição, no almoço ali na Alberto Bins. Mas agora, retornando à agenda normal, domingo tem duas ações, uma no Viaduto Birissi, na Zona Norte, uma simultânea no Viaduto Dom Pedro I, no Menino Deus. Às terças-feiras a gente faz uma ação à noite no Largo de Paturo, na Cidade Baixa. E às quintas-feiras a gente faz uma em frente à Arena do Grêmio, no Moitá. Só que esse ano a gente decidiu expandir um pouco e ajudar também algumas aldeias e, fora as outras instituições que o Cozinheiro dos do Bem também acaba respingando, ajudar a SPAM, enfim, tantos outros. Bacana. E a própria Cozinheiros do Bem também arrecada alimentos para as ações de vocês? Tem pontos de coleta para o pessoal em casa? Sim, nós temos... Nos pontos das ações são pontos de coleta. Na Zona Sul a gente tem um ponto que é a RBR, Barbearia, né? Que fica na Coronel Marcos. E na Zona Norte, em frente à Embaixada Americana, a Lavagem Ecológica Andaraí. Aqui no Bom Fim a gente tem a Maria Sem Vergonha também, o Brechó da Maria Sem Vergonha, que é um ponto de coleta. O Gravador Pub é um ponto de coleta também fixo. A Rádio Web E.O. na Farrapos também é um ponto de coleta. Enfim, vários lugares aí para ajudar e é isso aí. E coletar. Bacana. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Para a galera não esquecer, então, no Gravador Pub, domingo 24 de março, a partir de que horas? 16 horas. A partir das 16 horas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí Pássaros com frio Sobre os fios Pássaros com frio Sobre os fios Pássaros com frio Sobre os fios Pássaros com frio Não posso mais Pelos tristes Não posso mais Pelos tristes Não posso mais Pelos tristes Como eu Como eu Pássaros tão sóis Sobre nós Pássaros tão sóis Sobre nós Pássaros tão sóis Sobre nós Pássaros tão sóis Amanheceu e eles estão Colados no céu Anoiteceu e eles estão Perdidos ao léu Amanheceu e eles estão Colados no céu Anoiteceu e eles estão Perdidos ao léu Oh 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 O que é isso? 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 O que é isso?